A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Até rimou. Hoje eu quero falar um pouco sobre arrependimento e libertação. Quando a gente fala que quer a restauração do casamento, nós nos esquecemos que, para que isso aconteça, para que de fato aconteça essa restauração, a pessoa tem que se arrepender. Só que a gente coloca tudo isso, toda essa carga nas costas do cônjuge, achando que é ele que precisa mudar. Mas, gente, a pessoa que está no pecado, a pessoa que está vivendo uma vida desregrada, ela não entende isso. Até porque ela não tem forças. E se você falar, você está jogando palavras fora. É o que eu sempre falo. As suas palavras, elas não vão ter valia. Você falou a vida inteira. Você no casamento falou. Você separado falou. Não adiantou. A gente tem que entender que a parte espiritual da busca pela restauração do casamento é lutar com as armas espirituais. De que forma? Sempre falo para vocês. Oração, jejum, santificação, comunhão com Deus. Mas o que acontece? Vocês acham que falando vão resolver alguma coisa. Não vão. Não vão. A nossa luta é espiritual. Então, venceremos com as armas espirituais. E quem muda alguma coisa é Deus. É Deus que faz o milagre. Então, muitas vezes você vai se decepcionar porque você quer a libertação do seu cônjuge e você não consegue enxergar isso. Porque nós, infelizmente, olhamos aquilo que está à vista. Nós não temos o poder de olhar além. Olhar verdadeiramente o que vai acontecer, o que acontece. A gente não tem esse poder. Então, a gente olha o que está à vista. E muitas vezes o que está à vista nos machuca, nos deixa desanimados, nos faz pensar em parar. Ah, eu quero parar. Não aguento mais. Eu não quero viver essa vida. Só que eu sempre digo que as mesmas práticas, elas levam os mesmos resultados. Então, se a gente não mudar e não mudar a nossa concepção do que é a busca realmente, de fato, de uma restauração de casamento, infelizmente a gente roda no deserto. E há uma chave. Eu sempre falo, há uma chave. Quando você vira a chave, tudo muda. Quando você muda, tudo muda. Porque a restauração começa através de você. A restauração acontece através do seu posicionamento. Até eu ficava muito, assim, irada na época que eu buscava. Eu falava, Senhor, por quê? Ele fez tudo isso e eu tenho que buscar. Por quê, Senhor? Que eu tenho que mudar? Mas eu não entendia porque eu achava que eu já tinha mudado demais. E na realidade, não. Eu tinha os mesmos pensamentos, eu tinha as mesmas atitudes. E eu fazendo as mesmas coisas, eu tinha os mesmos resultados. Eu comecei a mudar. Eu falei, não, eu preciso. Por quê? Porque eu decidi não sofrer mais. Aí foi uma decisão pessoal de não querer viver aquele sofrimento. De não querer alimentar as minhas amarguras, as minhas mágoas, a minha falta de perdão. E ali, Deus foi transformando, foi trabalhando em mim. E eu falo que, nessa fase, você tem que liberar o perdão. Por quê? Ah, eu vou liberar o perdão para o outro que me fez mal? Não. Libera o perdão para o outro que fez algo que te magoou, mas para que você fique bem. Porque quando a gente libera o perdão, a gente deixa aquela carga. Aquela carga pesada, a gente deixa. A gente entrega para Deus. Então, eu libero o perdão porque eu não vou ficar tomando um remédio ali a conta gota, me matando todos os dias, eu sofrendo. Não. Eu vou liberar o perdão porque eu quero seguir em frente, leve, com Deus e o Senhor me justificando. Eu quero liberar o perdão porque eu não quero ter esse sentimento de amargura, esse sentimento que me corrói, que é um sentimento de abandono, um sentimento de incapacidade, porque a gente duvida até das nossas capacidades. Você se sente tão abaixo daquilo que realmente você é, que você começa a enxergar só nuvens pretas. E o Senhor não quer isso de você. O Senhor quer que você seja uma pessoa obediente, mas que você viva, você saia do deserto vivendo. Muitas pessoas já estão morrendo no deserto, porque estão sofrendo, estão vivendo a vida que não escolheram. Por quê? Porque muitas vezes uma decisão errada, ela carreta um monte de situações erradas que você vai viver depois e a gente fica ali na amargura, só jogando as nossas emoções, a culpa no outro. Gente, entenda uma coisa, a restauração acontece através de você, não é através do outro. O outro o Senhor vai cuidar, é o Senhor que vai libertar. Você falar não vai adiantar. Você pode falar uma, você pode falar duas, você pode falar mil vezes. Olha o seu posicionamento. Como que você está na busca pela restauração? Você tem falado as mesmas coisas? Porque se você tem falado as mesmas coisas, você está tendo as mesmas respostas e obtendo o mesmo resultado. Quando você muda, você consegue viver. E a gente vive inventando desculpa. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas olha, está difícil. Ai, mas está doendo. O que você está fazendo para sair desse estado de prostração, de vitimização, de amargura? O que você está fazendo? Sol, mas eu oro, mas eu busco. Tá, não é só orar e buscar. O seu posicionamento, como você está se portando? Porque uma coisa é orar e buscar, meu marido olhar para mim, eu estou com aquela cara de cachorro que caiu do caminho da mudança, toda triste. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não vivo sem você. Está na cara, estampado, né? Amargura, tristeza está na cara. A gente não consegue fingir. É isso? Ou você está bem. Oi, tudo bem? Como é que vai e tal? Mudou. É a mudança. A mudança começa através de nós. Eu demorei a entender isso. Se eu tivesse entendido desde o início, eu acho que eu não teria sofrido no meu deserto. Porque eu sofri. Nossa, eu sofri demais. Porque eu sempre estava esperando no outro a mudança. Eu sempre estava esperando do outro a libertação. Eu sempre estava esperando uma novidade vindo da outra parte. E não ia vir novidade, porque a minha mudança não tinha sido verdadeira. Daí vocês podem estar perguntando, nossa só, mas eu já estou no deserto há tanto tempo. Será que eu estou fazendo errado? Se analisa. A gente sabe, o Espírito Santo está ali, ó. Falando, ó, aqui que você tem que mudar. É nessa parte que você tem que mudar. E a gente não muda. Por quê? Porque a gente acha que a gente está certo. Infelizmente. Porque o outro traiu, porque a outra foi embora, né? Muitas vezes a gente pensa. Não, eu estou certa, ele está errado. Mas a gente não olha o conjunto. E Deus olha o conjunto. E Deus sabe como mudar. Deus sabe como transformar. Deus sabe como libertar. Então, muitas vezes a gente procura Deus. A gente quer que Deus seja ali o gênio da lâmpada mágica. Quando a gente passa por uma situação difícil, né? Quando a gente tem uma situação de dor, uma enfermidade. Mas logo que recebemos a cura, logo que essa dor ameniza, a gente esquece de engrandecer a Deus. A gente vive uma vida em desobediência e a gente acha que a gente apertando ali, né? Pegando a lâmpada mágica e pedindo o Senhor vai realizar na hora. Não é assim. Então, nesses momentos de desespero, eu não vou dizer que Deus não atende, não. Deus atende porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Porém, na palavra de Deus está escrito que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6, versículo 33. Todas as coisas serão acrescentadas. Então, busque a Deus primeiro. Busque a sua restauração primeiro de coração. Fala, eu não quero mais viver essa vida miserável que eu estou vivendo. Eu quero viver uma vida plena com Deus. Então, o Senhor vai falar, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, porque sou eu que faço a justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Não é uma coisa, outra coisa. São todas as coisas. Então, a palavra de Deus, ela é bem categórica. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Na sua essência, em obediência. Tem muitas pessoas que falam, ah, sol, não, não adiantou nada. Eu busquei a Deus, meu casamento foi restaurado, não acredito mais nisso. Então, você buscou somente pela restauração. Você não buscou pelo que Deus é, pelo que Ele é na sua vida, e você não teve todas as coisas acrescentadas, porque você só queria uma coisa de Deus. E o Senhor conhece teu coração mais que qualquer outra pessoa. O Senhor conhece teu coração. Então, quando a gente age recebendo algo de Deus e a gente vira as costas, o Senhor não é que Ele vai virar as costas, mas Ele vai deixar que aconteçam outras coisas. Ele vai permitir, assim como Ele fez com o Jó. E Jó era um homem fiel. Jó era um homem temente a Deus. Ele faz isso pra você realmente entender o que é viver a glória de Deus. Quantas pessoas se desesperam olhando a volta ao redor e vêm assim, tudo destruído, sem solução, e perguntam, Senhor, o que mais eu devo fazer? Eu oro, eu oro, me consagro e nada acontece. O Senhor vai olhar e falar assim, mas porque você só quer essa coisa que no momento você não pode receber. Porque você precisa mudar nisso, nisso, naquilo. Então, Deus, Ele age com amor. E o trabalho dEle é no invisível. No espaço que nos nossos olhos naturais nós não conseguimos enxergar. Agora, o diabo, Ele age ali, mostrando, esfregando na nossa cara a nossa derrota. Nos fazendo abaixo. Ele mostra o que realmente a gente não quer ver. Ele mostra toda a destruição. Ele mostra o seu cônjuge feliz com outra pessoa. Ele mostra que a vida do lado de lá é bem melhor. Ele mostra que você é incapaz. Mas não. Deus liberta. Deus liberta. Deus faz um renovo. Gente, coisa mais linda que aconteceu. A Neudiane, acho que várias pessoas aqui já conhecem, ela já testemunhou várias vezes, que eu sempre falo, que a gratidão, a gratidão, ela chama, ela atrai bênçãos. Quanto mais você é grato, mais o Senhor te abençoa. E ela foi uma pessoa que aprendeu isso. E tudo ela agradece o Senhor. A coisa mais linda de ver o amor que ela tem, testemunhar o quanto Deus está sendo misericordioso na vida dela. Está sendo grandioso na vida dela. E semana passada, semana passada ou retrasada, que foi o dia dos namorados, ela pedia ao Senhor, em oração, que ela queria que o esposo desse uma aliança pra ela, porque eles já estavam sem aliança. Tem o testemunho dela, quem quiser conferir, está no blog www.restaurarcasamentos.blogspot.com Tem o link aqui abaixo também. E ela pediu, pediu o Senhor em oração, porque o casamento dela estava restaurado. Quem conhece esse mãe dela sabe, o marido dela foi embora, foi viver uma vida desordenada, adulterou, se viciou em bebidas, em coisas... Eu não posso falar aqui, não posso falar o nome, mas assim, se viciou em coisas pesadas, né? E virou um adicto mesmo. E, estando com a outra mulher, teve filho fora do casamento, foi viver com outra mulher como família, e ela ficou ali, em obediência, orando e buscando o Senhor. Ela quis desistir? Muitas vezes. Claro, muitas vezes, porque a situação mostrava a ela um cenário devastador. Mas ela, algo dentro dela pulsava que ela deveria, sim, buscar a restauração. Hoje estão restaurados os irmãos, né? Porque na época ela também engravidou. Então, ela engravidou e a OEM engravidou. Eles tiveram filhos, elas tiveram filhos quase na mesma época. Os irmãos, né, são amigos, convivem, porque a criança não tem culpa. O marido voltou pra casa. O marido não estava na igreja, ela começou a orar pro marido se reconciliar. O marido se reconciliou, ele foi pra igreja. E lá na igreja, ele fez uma surpresa, ele levou a aliança e colocou a aliança no dedo dela. Foi a coisa mais linda. Eu até, ela enviou pra gente um vídeo. Quem quiser, é o vídeo anterior, que tá até nos shorts. Vocês podem conferir lá. Foi ela que fez isso? Não, gente, foi Deus que fez. Um homem que estava na prostituição, que estava em pecado, que ele estava pra lá, com outra família. Por que ele voltaria? Ele voltou porque foi o Senhor que trouxe. E quem libertou foi o Senhor. E adiantava ela ficar falando? Não, mas você tá lá com a outra, você teve filho com a outra, e você isso, você aquilo. Adiantava? Não ia adiantar, porque palavras nesse momento não resolve. O que ela fez? Joelhinho no chão, ela pediu ao Senhor. Ela pedia que o Senhor libertasse o marido dela, que o marido dela tivesse um encontro verdadeiro com Deus. E começou, que eles até fizeram até uma viagem pra São Paulo, né? Pro encontro aí que teve. Um encontro maravilhoso que ela participou, que era o desejo do coração dela. Ela mora no... Eu acho que é no Norte ou Nordeste. Não, ela mora no Nordeste. Ela mora no Ceará. Então, ela de lá, né? Fez essa viagem com o marido do pastor São Paulo pra participar desse encontro. Foi um encontro que teve muita pregação. E o esposo, né? Nesse momento, eu acho que ele foi confrontado com tudo, da forma que ele estava vivendo. E depois disso, ele resolveu se reconciliar com o Senhor, né? Ele fez essa surpresa, trouxe aliança. Então, assim, hoje ela está colhendo a plantação, que muitas vezes foi uma plantação em lágrimas. Mas ela está colhendo. E ela foi obediente. Ela foi obediente. Então, é necessário que a gente reveja como está a nossa busca. Eu falo pra vocês que eu fiquei um ano escondida ali buscando a Deus. Eu não saía, não gostava de ir pra shopping, não gostava de ir pra festa, pra lugar nenhum. Primeiro que eu tinha vergonha, segundo que eu achei que eu precisava daquele momento com Deus. E o Senhor foi me transformando. Depois daquilo, eu mudei a estratégia, como eu deveria tratar o meu esposo, o que eu deveria fazer. Até tem um vídeo aqui, que eu vou deixar linkado. Vou deixar linkado aqui em cima. Que é mudança de estratégia. Foi aquilo que a expressão tocou. Eu tinha que mudar. Por quê? Mesmas atitudes geram mesmos resultados. Então, quando eu mudei, muita coisa mudou na minha vida. E, principalmente, eu mudei. Porque a busca pela restauração é a busca sofrida. E eu não queria ficar sofrendo. Não vou ficar morrendo no meio do caminho, não. Não. Eu tenho que viver. E assim foi feito. Então, o arrependimento, ele vem da pessoa através da libertação quando o Senhor opera. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus. E isso acontece. E, primeiro, a gente tem que liberar o perdão. A gente tem que querer, realmente, de fato, mudar. Eu quero mudar, mas não consigo. Consegue. Porque quando você coloca alguma coisa e fala, Senhor, vai na frente. Me ajuda. Eu vou conseguir. Você consegue. Como tantas outras coisas que você conseguiu na tua vida. Quantas conquistas você conseguiu. Por quê? Porque você resolveu mudar. Então, mude. Mude. Esteja ali em oração, santificação, jejum, mas vivendo e querendo viver uma vida extraordinária com Deus. Porque o Senhor não te chamou apenas para estar no deserto, não. É um período. É uma passagem. É lugar de passagem. Você vai passar. E quando passar, você vai glorificar. A Neodiane até falou para mim, Sol, eu fico até com vergonha, porque às vezes as pessoas vão pensar que eu quero me aparecer. Mas eu tenho tanta necessidade de falar o que Deus está fazendo na minha vida. Eu falei, amiga, Deus quer isso da gente. Deus quer que nós sejamos gratos. Tanta gente que teve o casamento restaurado, que prometeu que testemunharia não por nós, mas para glorificar o nome do Senhor. Quando a dor passou, nem testemunha o mandou. E não é uma pessoa, não, gente. São várias, inúmeras pessoas. Homem, então, até esquece, né? Passou a dor, passou tudo. Dificilmente homem testemunha. Ai, daí eu vejo o pessoal falando, ai, Deus não restaura o casamento. Restaura? Mas volta para testemunhar? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, nós temos que ter um coração cheio de gratidão a Deus. Porque é Ele que faz o milagre. Não é a Sol, não é você. O milagre vem quando nossas forças humanas se esgotaram. Aí você entende que é só obra divina. E você entende que Deus é o dom do milagre. Então, não tem para onde correr. A nossa busca pela restauração é uma busca solitária, muitas vezes sofrida, mas cheia de milagres. Cheia de prodígios. Quando você vê o que você era, de onde Deus te tirou e como você está hoje, você vai agradecer. Você vai ter um coração grato. Porque Deus é bom o tempo todo. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Porém, Ele faz pela tua misericórdia. A misericórdia que existe nele, que Ele dispensa sobre nós. Então, é esse recado que eu tinha que dar para vocês. E dizer que não desistam. Deus, Ele transforma. Transforma você primeiro e depois o seu cônjuge. Mas Ele faz o milagre. Amém? Quem quiser conferir o testemunho da Neodiane completo, tem os links aqui. É só procurar o testemunho da Neodiane. E tem esses shorts que ela gravou aí. Que filmaram na igreja. Coisa mais linda. O marido colocando aliança. E tem também o testemunho do marido dela arrependido. Vocês voltam aí nos vídeos dos testemunhos. Que vocês vão ver o marido falando o que ele viveu. Porque a gente pensa que é só um mar de rosa. E não é. Amém? Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. E desejar um bom final de semana. E que Deus cuide e abençoe todos nós. Amém?